Bom, vamos ao projeto do nosso aquecimento da piscina. Qual o procedimento? Uma caixa, que no caso aqui eu usei duas partes de guarda-roupa no fundo, e sarrafo de simples, um quadro, que agora eu vou pintar de preto. Eu vou dar uma mão primeiro de latex, até um pouco de latex aí, e depois eu vou aplicar uma tinta mais impermeável. Pelo porque essa placa de aglomerado aqui não pode ver chuva, então eu tenho que impermeabilizar muito bem. E vamos aos trabalhos. Então, eu deveria colocar aqui uma chapa de acrílico. Pode ser fininha mesmo. Mas como aqui na minha região é um pouco difícil, um pouco caro até, eu não quis esperar a compra pela internet. Então eu estou fazendo uma outra solução aqui. Eu estou colocando uma tela por cima. E por cima dessa tela, eu vou colocar um plástico. Ele não é muito grosso, é fino. E a tela, porque como o plástico é fino, ele vai ficar mole, né? E a tela vai dar uma sustentação nele, para ele ficar mais esticado. Então, eu vou colocar um plástico. O sistema que eu fiz aqui, na verdade eu fiz encapsulado, né? As pessoas fazem só com a mangana em cima do telhado. Mas eu acho que assim tem um rendimento maior, porque o ambiente fica selado. Então, absorve mais calor. Eu tinha feito aqui, por baixo do beck. Inclusive, ficou o furo ali, tem que dar um jeito de tampar. Eu fiz o teste, por baixo do tec. Mas a banheira fica muito irregular. E a bomba não tem força eficiente para empurrar a água. Então, eu mudei o esquema. Eu passei ela aqui por cima do muro. Vai para a bomba. Ela sobe. Um caminho mais lógico, mais suave para a bomba. Vai para o aquecedor. Retorna. E volta para a piscina. Bom, aqui eu tenho o filtro da piscina. Ele retorna a água. E vai para a cachoeirinha que eu fiz aqui. Ele é coletada a água na saída da piscina aqui. E a mangueira vai para o filtro. E a outra vai para uma bomba. Ali é uma bomba de máquina de lavar, submersa. Dentro dessa caixa, com água, a bomba fica trabalhando ininterruptamente. Ela não esquenta. Aqui, eu tenho uma outra bomba. Inclusive, eu vou trocar essa caixa aqui. Vou trocar uma outra. Foi só provisório. Que é a bomba que vai para o aquecedor. Então, sai da piscina. Entra na bomba. A bomba sobe. E vai para o painel solar. E na piscina. Está a 25 graus. Vamos ver a saída. Está a 34 graus. Está funcionando o sistema. Mas hoje, eu estou com o céu assim, meio nublado. A temperatura ambiente está em 24 graus. E eu estou acreditando que deve chegar nos 40 graus. Num dia ensolarado mesmo. Cobrir a piscina. Por dois motivos. O interessante é que, se eu não cobrir a piscina, por incrível que pareça, o ar é carregado de pó. E esse pó se acumulou na piscina. E tem um outro motivo. Com a piscina coberta, eu consigo reter maior caloria. Para esquentar a piscina. A temperatura ideal da água. Seria 28 graus. Eu conversando com um amigo. Que é professor de natação. E ele. Me passou a seguinte coisa. Quando eu montei a piscina. A água estava a 22 graus. Eu entrei na piscina. Quase fiquei congelado. O ideal mesmo. Pode parecer pouco. 28 graus para 22. Mas não é não. A água tem que estar nos 28 graus. Mais ou menos. Aí fica agradável de você ficar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Ajude o canal a crescer. Dê um like. Se gostaram. Ou um deslike. Se não gostaram. Agradeço muito. A visualização de vocês. Obrigado. Até uma próxima.